Vamos começar agora o desenvolvimento do site. Então a primeira parte que eu quero é criar o meu menu. Então o menu, não vou viajar muito, vou fazer algo simples aqui. Vou botar 70 pixels de altura, vou ver se eu mudo depois disso. Então abri aqui com retângulo, normal. Fio, eu vou colocar um cinza aqui bem clarinho nele. Deixa eu ver aqui qual. Talvez esse F2, F2, tá bom? Clico aqui, tiro a borda. Vou tirar esse grid da frente, que eu não quero, para tirar o grid. Command Shift ou Ctrl Shift, o acento. Tá, aqui está o que seria o menu. Deixa eu dar o Command 2 para dar aqui... Não, Command 2 não, Command 1 para dar 100%. E eu vou trazer a primeira coisa aqui, a marca. Então a marca está aqui nos recursos. Vou vir aqui em SVG, tiro o invest. Marca bem simples. Não coloque em cima, lembre disso. Se eu colocar em cima, ele vai usar isso aqui como máscara. Coloca aqui para fora. E agora a gente arrasta para ali. Espera aí. Bico nele e arrasto. E aí eu posso alinhar ela aqui com o grid. Vejo se está alinhado em cima e embaixo, está 22 para cima, 21 para baixo, está bom isso. Sempre para alinhar, para ver esse alinhamento. É o Alt. Aqui eu posso, está bom? Marca aqui, eu posso botar BG menu. Posso renomear. E posso juntar isso daqui no grupo. Espera aí. Ctrl Z. Junta e aperta Command G para dar grupo. E coloco o menu. Dou dois cliques aqui para abrir. Agora, eu vou criar o que seria aqui o nosso menu, o escrito. Então, eu vou botar primeiro investimentos. Aí eu posso. Vou mudar aqui a tipografia. Vou botar de 16 do menu. E vou colocar ele em preto, total. Investimentos. Deixa eu ver se eu mudo também. Vou tirar de regular. E vou colocar semi-bold. Deixa eu ver aqui, não. Sem-bold não ficou bom, não. Vou botar medium. Medium está bom. Então, investimentos. Agora o próximo pode ser serviços. Eu vou botar uma distância de 20. Então, serviços. E o próximo aqui. Está vendo? O bom disso é que eu vou duplicando. Ele já vai colocando aqui para mim. Quando é menu assim, horizontal e com tamanhos diferentes. Quando você faz aquele sistema do grid, do repeat grid, não é tão bom. Então, é melhor você digitar mesmo. Contato. Investimentos, serviços, contatos. E por último, eu posso criar um botão aqui. Criar um botão. Então, posso abrir aqui ele. O retângulo. Vou tirar a borda. Vou colocar um fio. Vou colocar um azul aqui. Deixa eu pegar aqui o azul que já é o exato que eu vou usar. Esse azul daqui. 4, 5, DD. Então, esse vai ser o azul que a gente vai utilizar. Então, já que esse é um azul da marca. Espera aí. Volto aqui. Clico nele. Eu adicione ele aqui já. No mais. Eu posso adicionar também aqui no nosso estilo. Está vendo? Estilo de cor. Vou colocar também uma pequena sombra nele. Vamos ver aqui uma sombra de 2 aqui. Vamos botar 2 aqui também. Deixa eu aumentar um pouco a opacidade dela. Cliquei. Vou aumentar a opacidade para 30. Está boa assim a sombra. Vou colocar 4 pixels. Diminuir um pouco essa sombra aqui. Vou botar uma aqui. Assim está melhor agora. Está 4 pixels de fio. Deixa eu ver o tamanho aqui certinho desse botão. Vou botar ele 40 pixels de altura aqui. Ele vai ficar com distância de 15 para cima e para baixo. E vou botar um width de 100. Vamos ver se ele vai caber aqui. Vou pegar agora aqui. Vou duplicar para cima. Vamos botar aqui para as layers. Diminuir aqui um pouco. Vou botar esse contato aqui. Você mexe aqui para cima. Você pode mover também com command ou control chaves também. Só para um lado e para o outro. Ele vai movendo aqui a layer. Está vendo? Vou mover aqui o contato. Espera aí. Eu já tinha colocado uma aqui embaixo. Vou deletar. Contato. Vou pintar isso de branco. Pintei de branco. Vou botar o nome de cadastres. Vou ter que aumentar esse botão um pouco. Vou clicar nele. 120. 120 está bom. Agora eu seleciono os dois aqui só para alinhar. Ver se está certinho. E vamos colocar aqui a distância de 20 também. Agora eu posso agrupar tudo isso daqui em um único e chamar de nave, de navegação. Boto aqui dentro do menu e agora eu abro aqui e alinho. Perfeito agora. Vamos ver aqui. Esse daí já é o nosso menu aqui do site. Na próxima aula a gente faz aqui a parte da introdução.